Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de perfumaria, se inscreve aqui embaixo. Hoje eu vou falar de um perfume, gente, que eu ainda não comprei, mas eu comprei um decante. Então, eu vou falar tudo sobre esse perfume que eu achei maravilhoso, que é o Yara Candy. Esse daqui, gente, que eu tô mostrando pra vocês é um perfume maravilhoso. É o Flunker do Yara, que eu tenho aqui, gente, olha, que é o perfume árabe da Latafa. Esse daqui eu ainda não fiz a resenha, vou fazer também, gente, mas eu quis mostrar pra vocês o que eu achei desse perfume, que é o Flunker desse perfume aqui. Em vez de ser rosinha, ele é um pink, um pink, né, um pink, assim, bem escuro, bem lindo. Então, esse perfume aqui, ele é maravilhoso. Pra quem é, quem gosta de perfume doce, vai se esbaldar nesse perfume, tá, gente? Comprei aqui 5ml, vai dar, né, gente, pra experimentar e tudo e tal. E eu experimentei ele já, é maravilhoso, gente. Gente, 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 vocês pensam naquelas balinhas com açúcar em cima, azedinha. Gente, é o que eles conseguiram colocar nesse perfume maravilhoso. Vou mostrar as notas pra vocês desse perfume aí, tá? Ele abre com groselha preta, tangerina verde. Gente, as notas de coração, tem a nota de Straubel, Fizz, Candy e Gardenia, as notas de base, baunilha, âmbar, sândalo e almisca. Gente, essa nota aqui, né, aquelas da balinha, de morango, deliciosa, é o que eles conseguiram colocar na abertura desse perfume. Nossa, gente, é da vontade de, geralmente, mesmo comer, assim, o perfume. Então, assim, ele é maravilhoso. A projeção dele é de mais ou menos uma hora, uma hora e pouca, tá? E a fixação de umas 6, 7 horas. Eu, como trabalho em ambiente fechado, meu perfume dura mais, geralmente. Então, esse perfume aqui eu amei, né? Eu tô vendo que o preço dele tá um pouco salgado ainda pra comprar. Ainda não tá, assim, bem disponível aqui no Brasil. Mas, assim, com certeza é um dos que eu gostaria de ter, porque é um perfume maravilhoso, né? Pra quem gosta de perfume doce, nada enjoativo. Perfume que traz aí essa nota bem trabalhada, nada, assim, muito sintético, misturada com essas notas de baunilha, que traz aí uma cremosidade. E é super, super gostoso. Então, aprovadíssimo. Adorei conhecer Yara Candy, da Latafa. Então, gente, me segue no Instagram. Me acompanha lá, que eu mostro aí meus perfumes que eu uso no dia a dia. A gente conversa, tá? Like no vídeo. Se inscreve. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.